Galera, no vídeo de hoje a gente vai ver um game foda, um game muito foda, tão foda quanto o anterior, até mais, talvez. Então, se você quer saber qual game é esse, não sai daí, mano. Você não vai se arrepender. Se arrepender, mano. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tranquilos? Pra quem não me conhece, eu sou o Sig, ou Sig Heart, se vocês quiserem falar o nome completo. E está começando mais um vídeo nessa bagaça. Galera, no vídeo de hoje, um game que a gente vai analisar, analisar não, apresentar. É um game tão foda, mas tão foda, que é mais foda que o anterior, né, que a gente apresentou, o Mystic Guardian. Aquele game foda, mano, cara, aquele game é foda, mano. Mas esse aqui pode ser tão foda quanto ele, ou até mais, mano, dependendo do gosto da pessoa. Mas eu te garanto uma coisa, ele é foda. Eu estou falando do game MOBA também, galera, MOBA. Porque todos esses vídeos que estiverem na playlist Android, alguma coisa de Android, não sei se vou pôr Android só, vai ser sobre MOBA de Android, né. RPG de Android. Mas, lógico, talvez eu possa trazer outros jogos sem ser RPG, mas eu estou trazendo os games bons, sabe. Games bons de verdade. Não é Crash of Clans aqui não, sei lá, mas nunca joguei aquele jogo, mano. Então, vamos ao Arcanic Souls. Cara, Arcanic Souls, para quem não conhece, é um RPG, MMO, no qual você pode jogar com três personagens. Que temos o Luke, a Elisa e a outra lá de duas espadas, que acho que é Eline, sei lá, eu não lembro o nome dela, mano. Saca, é tipo assim, cara, eles falam que o Luke é na dificuldade fácil, mas eu não achei, achei a Eline muito melhor, muito melhor que o Luke, saca. Primeiro que ela dá dois pulos, mano, dois pulos, dois pulos, dois pulos é máster, mano. Dois pulos é máster, mano, dois pulos. Tem dois pulos, tá suave, mano. Dois pulos é outra coisa, mano. Dois pulos, dois pulos é dois pulos, mano. Saca, o cara pode ter um ataque do caralho, mano. O cara tendo dois pulos, mano, aí é outra coisa, dois pulos. Quem jogou Castlevania, mano, sabe de PS1, sabe que dois pulos é o máximo, cara. É o pulo, é o máximo. Bem, voltando ao jogo. A trilha sonora do jogo e o gráfico deles são ótimos. Ótimo, só que isso é muito massa, mano. E outra que é 2D, mano. Isso aqui é 2D, você tem o controle, sabe. Você tem o controle do personagem, não é aquela coisa, sabe. Não é aquela coisa tipo Final Fantasy, que você faz assim, é Pokémon, saca. Você faz assim, aí você põe lá sem atacar, ele vai lá e ataca. Aí você defender, ele vai e defende. Aí vai lá e ataca de novo, aí não ataca. Saca, é aquela coisa assim, não, que não, você tem o controle. Isso depende da sua habilidade. O jogo que depende de habilidade, pra mim, é bom demais, cara. Não depende só de skill, saca. Eu não gosto de jogo, tipo assim, ah, eu ponho uma armadura leve 99 lá e foda-se. Saca, pode pegar um moleque de 3 anos de idade e botar lá que ele faz a mesma coisa que um cara de 30, saca. Saca, não tem dificuldade, não tem jogabilidade, sabe. Você não tem talento. Saca, é coisa assim que tipo assim, só depende do level e da defesa. Eu não gosto de jogo assim, acho muito ruim. Eu gosto de jogo que tem que ter isso, mas principalmente depender da habilidade do jogador, né. O que importa é isso. Esse que é o principal pra mim do jogo. Se for aquela coisa assim, atacar, pra mim não presta. Mas Final Fantasy pra mim, se não fosse uma história muito foda, eu nunca teria jogado. Mas todo Final Fantasy que eu joguei, só joguei uma vez na vida. Porque eu não gosto de jogo que não tem habilidade, saca. É uma coisa pra mim que não dá. Eu quero ver o meu personagem esquivar. Eu quero ver o meu personagem... Cara, Dark Souls foi um game muito foda pra mim, mano. Saca, foi muito foda, sabe. Foi um game muito foda. Porque é tipo assim, dependendo de qualquer bicho que você vai lutar, mano. Se você levar 3 porradas, você morre, mano. Saca. Voltando ao jogo, né. Que a gente fugiu do tema, assim. Se eu tivesse uma redação do Enem, eu tinha tirado 0, né. Que eu fugi do tema totalmente. Vamos voltar pro Arkane Souls. O Arkane Souls também depende, como tudo, do RPG de status, né. Cada level que você ganha, você ganha 2 pontos a cada level. E acho que o máximo é level 80. Level 80. E tipo assim, você pode equipar a espada, pet e a tornozeleira, que é como se fosse a defesa. Cara, os itens só prestam na fase, mano. Sabe, que eu tô te dando uma dica aí. Já, se você for jogar, mano. Eu já tô te dando uma dica. Itens só prestam na fase, mano. A única coisa que você compensa ser comprado na loja. Ou você compra runa. Ou você compra pet. É a única coisa que presta pra você comprar na loja. Qualquer coisa além disso, não presta, mano. Saca. Aí tem as skills. Cada personagem tem as skills dele. De acordo com o level que ele for upando, né. Geralmente, tudo RPG é assim. De acordo com você vai upando, vai aumentando as skills, né. Tipo assim, ele tem um primeiro skill, segundo, terceiro, quarto. Se eu me lembro, você pode usar três skills, mano. Equipável. Saca. Aí tem as passivas. Na qual, tipo assim, você pode dar mais ataque. Dois pulos, dois pulos, cara. Dois pulos é o melhor, cara. Dois pulos é o melhor, mano. Só tem a Elisa que dá dois pulos. O look não dá, mano. O look é mó viadão. E a terceira ama lá, que é a de aumentar o ganho da porção. Tipo assim, essa porção aumenta 50 de HP. Você aumenta 2%. Aí vai, tipo, 52. Eu não sei se fazia a conta aqui. Não fazia a conta aqui agora, não. Mas, tipo assim, sabe? Aumenta 2% da porção. Aí tem a de MP e de HP. Aí também tem resistência e tem também a super armadura. Cara, quem não sabe super armadura, mano. Super armadura é que é negócio que você leva porrada e o personagem tá cagando. Você tá levando o personagem porrada. Ele fica duro, assim, ó. Eu sou fodão e foda-se pra bater em mim. Cara, o jogo é completo com quatro mundos. Se você liberar os quatro mundos, libera a Elisa. Eu acho que a Elisa, que é a bichinha verde, saca? Que ela tá trancada. Tipo, que no começo você só pode escolher o lucro e a Elisa. Aí pra liberar ela, você paga 2 mil reais. Não é 2 mil reais seu não, galera. É no jogo, saca? 2 mil reais. Ou você zera o jogo no fácil. Porque o jogo começa no fácil. Você zera o primeiro mundo, que é o primeiro mundo da floresta. O segundo, que é do deserto. O terceiro, que é da escuridão, parece. Não, das cavernas. E o quarto, que é da escuridão. Que é meio no castelo, saca? Aí depois de você zerar todos esses, libera a Elisa. E libera o modo normal. Aí você zera de novo, tudinho, os 4 atos. Que é o da floresta, o do deserto e da caverna. E da escuridão, que é lá do palácio. Aí libera no difícil. Aí depois de você zerar tudo, aí acabou o jogo. Aí você acabou o jogo, zerou. Não tem mais o que fazer. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e desse jogo aí. Cara, eu juro que você não vai se arrepender. É muito bom esse jogo. É muito bom. Cara, é sério. Se você nunca jogou, jogue. Todos esses jogos aqui, mano, eu tenho certeza, saca? Você pode ir na instalação. Quem já jogou, já tem os comentários lá no Play Store. Falando, cara, esse jogo é bom. Esse jogo é não sei o que. Esse jogo é fantástico. Cara, eu juro que esse game é bom.